Hello, 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 terceiro ano! Hello! Hello! Peguem os livros, correndo, vamos lá! Go, 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 go! Paper books, go, go, go! Já peguei, já peguei! Eu vou ver os books? Go, go, go! Ai, sei lá, vamos ver. Calma, não faz pergunta difícil pra mim, Henrique, porque eu não sei. Eu vou ver os books. Hoje eu tô animada, hoje eu tô feliz, porque hoje é sexta. Sexta, eu termino meu dia com o terceiro ano, que só tem aluno legal. E é uma delícia terminar a semana com vocês. Deixa eu ver. Fala, Guilherme! Teacher, hoje a gente vai usar polê de sulfite? Pode passar o host pra mim? Não. Vamos lá. Ó, calma, a gente fez a sessenta e um, a gente fez a sessenta e dois, a gente fez a sessenta e três, a gente fez a sessenta e quatro, e a gente tá na sessenta e cinco? É, e... A gente fez o Animal Sounds. A gente vai fazer o Animal Sounds e a gente vai fazer esse fim de unidade. Acho que a gente já fez a sessenta e cinco. Acho que foi a última forma. A gente já fez a interaçãozinha de cima, mas a gente não ouviu o som do S e o som do Z. Hoje nós vamos fazer, se Deus quiser, um monte de coisa. Então, ó, vamos correr, hein? Porque eu quero tentar passar vídeo pra vocês hoje. Vamos ver se a gente consegue. Fície, estou na conta. Hoje a gente... Fície, hoje a gente vai usar folha de sulfite? Não sei, a gente ia usar folha de sulfite? Uau, mas eu... Fície, eu falei? Eu acho que não, né, não? Acho que eu... Não. Não, então não. Não, Miguel, só digo. Eu não queria sair dessa unidade de comida. Ai, nem eu, amiga. Se eu pudesse, eu morava dentro da unidade de comida. Vamos lá. Fala, Gui. Todo mundo tá no Pupples Book, todo mundo tá na página sessenta e cinco. Aqui no Animal Sounds... Era dever, bro? Não, não nada de dever. A gente vai fazer agora juntos, Enzo. Ah, tá. Isso aí é... Eu adoro quando a gente tá cheio de energia, a gente tem que gritar pros... Ah, ah, ah! E tem que soltar a energia. É muito bom, né? Eu gosto. Não, eu não tenho que fazer o dever de dever não. Vamos lá. Todo mundo tá comigo? Parecia que eu ia começar a cantar todo mundo tá feliz, mas não era essa, não. Todo mundo tá comigo? Todo mundo tá aqui? Podemos começar? Olha, tempo recorde. Hoje é em dois minutos pra começar tudo, ó. Lindo. Vamos lá. Animal Sounds. Antes de ouvir, antes de começar, o que vocês estão vendo nessa imagem? What can you see? Terceiro ano. Uma cópia e uma zebra. Muito bem. Zebra a gente usa pelo inglês. É zebra. Zebra. E o outro bichinho? O nome tá ali do lado. Dá uma olhando. Céu. 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 Ó, teve gente que falou céu, teve gente que falou céu. Na verdade é Céu, tá? Céu. 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 Céu do terceiro ano. Como que é o barulho da Céu? Céu. Céu. É, tô de boa. Exatamente. Ela tá muito de boa, né, gente? A gente vai comparar dois sons que são diferentes no português também hoje, tá? Que som que é que a gente vai comparar? Não tem. Vamos lá. Zebra e o som da Céu. O S e o Z, né? Então a gente vai comparar o sonzinho do S, que tá aqui em Céu e Sun. E a gente vai comparar o sonzinho do Z, que tá aqui em Zibri e Zú. Vou dar um spoiler pra vocês. É a mesma diferença do português. Com a facilidade que no inglês, atenção, terceiro ano. No inglês, o S não tem som de Z. Tá? Então assim, na verdade T tem, né? Tipo house, né? Mas o som não é idêntico ao inglês, tá? O do português. Então house, house, você até tem uma puxadinha. Ele lembra um Z, mas ele não é. É diferente do nosso casa, que vira um Z mesmo, né? Reparem, house, house. Então ele não é necessariamente um Z, tá? A gente vai aprender então a diferença do S, início de palavra, pro Z, início de palavra, que aí é totalmente diferente. O inglês, ele tem uma peculiaridade a menos do que o português. Menos mal. Pupils book, unit 5, page 65. Animal sounds. 13. Listen and say. Sa. Vamos começar então. Sa. 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 Acompanha aqui, tira um segundinho. A gente vai fazer uma coisinha louca aqui. Agora eu tô com dor de cabeça. Eu quero que vocês façam a pronúncia do Sá, sem o A, só o S. Acompanha aqui. Legal. Agora a gente vai fazer o Z sem nenhuma vogal. Vocês conseguiram reparar que a língua, a boca fica tudo igual? É a mesma posição Mas se eu tô fazendo a mesma coisa com a minha boca Por que que o som sai diferente? Get your hands Put your hands here Coloquem delicadamente, bem de leve aqui E a gente vai fazer de novo os dois sons Tremeu a mão? Muito Porque as cordas vocais A gente tem umas cordas aqui dentro Que é o que fazem a nossa voz fazer isso Elas vibram Então, quando a gente faz o Não tá vibrando nada Você é professora de inglês Você é professora de música Na verdade eu sou foneticista Eu trabalhei com sons por muito tempo Então, gente A pronúncia é idêntica A gente faz a mesma coisa Mas em um a gente vai vibrar a corda vocal No outro não Por que que eu pedi pra vocês não fazerem o A? Porque todas as vogais vibram Vamos testar? A E I O Muito legal, né? Uma curiosidade pra vocês Então, gente O S e o Z É a mesma coisa Em um a gente vai dar uma vibradinha No outro não Então a gente vai conseguir fazer bem facinho Vamos lá Hospital A 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 in the sun I see you in the sun. 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 Very good. Próximo. A zebra in the zoo. A zebra in the zoo. A zebra. A zebra. A zebra in the zoo. A zebra in the zoo. A seal in the sun. A zebra in the zoo. A zebra, vocês podem falar zebra com E, que nem os britânicos, ou zebra com I, que nem os americanos, os dois estão certos. Alguma dúvida quanto às pronúncias do sã e do zã? Alguma dúvida com isso? Não, não. Não, não. Tudo isso na internet caiu, você só perdeu eu explicando que zebra, você pode também falar zebra, tá? É a única coisa. Depende do sotaque. Muito bem, meus amores. Onde a gente vai agora? Correndo pro Activity Book, que a gente já fez o que a gente tinha que fazer ali. Nem precisa fechar o Pupils, tá? Larga o Pupils aí, que a gente já vai pegar ele de novo. Peter, eu já fiz ele. É... Ih, meu Deus, eu balancei tudo. Yes, é, muito easy, very easy. Very easy. Rapidinho a gente faz. Estamos na 53, gente. Number five, number three. Tá todo mundo acompanhando, tem umas pessoas meio silenciosas, no moodinho, tá todo mundo de boa aí. É porque cestou, pro. Isso é um milagrezinho. É porque cestou, mas cestou, estamos cestando ainda, ó. A gente cestando aqui. Isso é a gente cestando. É, isso a gente tá cestando. Nosso cestou é no English. Ah, eu tô com o rosto lá no... Hashtag Friday. E ainda tem mais um dia de folga. Ah, gostoso, né, gente? Porque tem o feriadinho. Segunda-feira é folga. É três dias sem escola. Olha que meravolga. Mais um dia, né, gente? Vocês tão falando todos os dias, eu tô entendendo nada, mas tudo bem. Guilherme, você queria falar alguma coisa, Fih? Mas você tava... Três dias sem escola. Três dias sem escola. Três dias de folga pra gente relaxar. A gente vai tá que nem a Sil. A Sil in the sun. Vai ser a teacher in the sun. Lá na minha sacada, tomando sol. Jogando videogame. Jogando videogame na sacada, tomando sol. Ah, teacher. Teacher. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem que terminar a página, então vamos correr pra ela. Number 10. Teacher. Jay, oi, fala, Enzo. Assim. É... A nossa aula, a gente... A gente vai acabar a nossa aula da aula em inglês. 4 e meia. 4 e meia. Vamos lá, gente. Nós temos que escolher qual das opções A or B tem a ver com o que a gente aprendeu na história de ontem. I eat healthy food. Nossa, Jesus, calma. Lembra que a gente tava falando do iPel, que ele comeu o bolo todo. A lot of chocolate cake. iPel loves chocolate cake. Aquela coisa louca, né? Ia passar mal. Ia, né? Cuspir. Parafuso. Lembra lá o que vocês estavam falando? Pois é. Então, aí. Qual que vocês acham que é I eat healthy food? Letter A or letter B? B. B. Então, para a gente mostrar que é aquele, a gente vai pegar lá na última página o nosso sticker. Aquele sticker da Smiley Face. Eu já fiz. E aí vocês vão pegar um deles e colar na letter B. Isso, esse mesmo. Da Smiley Face. Eu já fiz. Very good. Peguem lá o sticker e vocês vão colar no lugar certo. A gente não tem sticker, então eu vou desenhar. Muito bem. Nossa, mas ficou linda a minha carinha. Ô, Tietchan. Muito linda, Tietchan. Assim, eu gosto um pouquinho da letter A. Vai, o mais saudável é a Lady B. Isso. A letter A, gente, a gente pode fazer muito de vez em quando e não nessa quantidade. Essa é a realidade, né? Não é que a gente não pode. Só que assim, olha o exagero ali, né? Fala, Guilherme. Café da manhã. Tem bolo, batata frita, quimito, é. É, pô. Milkshake. E tem uma lua aí. Fala. Fala. Você tá fazendo, Guilherme? Você tá fazendo a atividade? O teacher. Bom, todos terminaram... Peraí, gente. Vocês terminaram de colar o sticker? Sim. Sim. Sim? Did you finish? Everybody okay? Quem terminou a letter A, number 10? Eu não entendi a da number 12. Calma que nós não estamos lá ainda. Eu já fiz. Não, mas assim, do cantor. Essa é do cantor. Mas a gente tem que ouvir, Enzo. Não é pra fazer rápido, porque aqui ela tem que ouvir o som pra circular. Teacher. Vamos lá. Teacher. Quem já terminou... Espera, amor. Peraí, Arthur. Quem terminou a 10, pode começar a fazer a 11. Vocês podem começar a traçar o S e o Z. Duda, faz a sua pergunta. Ela tá comendo tanta porcaria que... Ela tá comendo tanta porcaria. Exatamente. Ela tá percebendo que tem batata do leque. Arthur, pode falar agora. Arthur? Sure. Oi? Toda essa comida de bolo, a menina vai explodir. Ele com certeza vai explodir, gente. É, vai ter que fazer uns exercícios ali pra melhorar, né? Bom, fizemos o Seal, Sun, Zebra e Zoo. Vocês conseguiram terminar essa parte? Yes. Yes? Todo mundo já traçou o S e o Z? Vocês estão rápidos hoje, hein, terceiro ano? Que isso? Agora sim. Agora, já que a gente terminou a 11 muito, muito rápido, a gente vai fazer a 12. A gente só não tava fazendo antes porque a gente precisa o quê? Ouvir, tá? Então vamos fazer juntos. Oi, TK. Vamos ouvir e aí circle the S or Z. Fala, Guilherme. Hoje nós estamos rápidos. Tô vendo, vocês estão acelerados hoje. Vamos lá. Activity Book, Unit 5, Page 53. É que tem mais tarde até hoje mesmo. Listen and circle S or Z. S or Z. One. Sock. Sock. S or Z? Z. 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 Sock. Two. Zebra. Zebra. Sa or Z? Ze. 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 É do zoológico. Zoo. Zoo. Sa or Z? Ze. Ze. Teacher. Oi, oi. Tá mostrando lá no exercício 11, que tem a plaquinha. Zoo. Zoo mesmo, zoo. Very good. Zoo. Sing. 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 É sim. The or Z? Z. Ah. Eu sabia. Very good. Terceiro ano. Oxe, que hoje vocês estão, ó, com tudo. Very good. Alguém tem alguma dúvida nesse conteúdo? Tudo? Não. Não. É. Então a gente vai fazer o quê? Volta pro Papo's Book. Seu S tá aparecendo um 5. Volta pro Papo's Book. A gente vai na página 66, que é a 66, porque hoje nós vamos finalizar a nossa unidade. Então a gente vai assistir vídeo, a gente vai fazer mais coisa. O que não der tempo de fazer na aula de hoje, eu vou mandar pra vocês fazerem de dever, tá bom? Aqui mesmo. E hoje, e atenção, hoje eu mando o vídeo do segundo project, tá? A gente vai ter um projeto hoje, que tá aqui, e eu vou mandar um vídeo explicando ele passo a passo, tim-tim por tim-tim, fazendo com vocês, pra vocês assistirem e fazerem quando vocês puderem, tá? Combinado terceiro ano. Yes! Boots. Fala, Gui. Gente, nós vamos começar essa página, não vou perder o ritmo, hein? A gente vai começar essa página com a pergunta que tá ali em cima. What type of food is it? Type, é muito parecido com a palavra do português e significa tipo. What type of food is it? Vamos lá, vocês estão vendo different types of food nessa foto? Beleza, então ó, esse aqui, é a mesma coisa que esse aqui? Você acha que eles estão no mesmo grupinho? No? Tá, então vamos botar outra corzinha aqui, pink e blue. Tá, esse aqui, é blue ou é pink? Esse aqui. Pink. E, and this one? Não, não precisa circular não, tá? Eu tô fazendo aqui pra gente conversar. Pink também. And this one? Pink. Pink. And this one? Não é pra circular aí, tá, gente? A gente só tá tentando separar. Pink também. And this one? Blue. É pink também, gente, é tudo vegetable aqui. Agora, esse aqui, ó, é pink, é blue, 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 tá vendo? Porque são outros tipos de coisa. Né? Mas isso é só pra gente entender, porque a gente vai realmente aprender agora, quando a gente aprende os cinco tipos de comida. Uhul! Vamos aprender. Vamos lá, vamos aprender então. Vamos primeiro começar associando o som e a palavra, tá bem? Nós vamos ouvir e vocês vão me falar qual das opções é a certa. Então, olha, aqui temos A, B, C, D e I, tá bem? E vocês vão me falar qual delas é o quê. Tá bom? Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Grains. 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 Letter? D. Letter D. Let's repeat. Grains. 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 Olhando na foto, a gente já consegue ver o que que é grains. Rice. Beans. Ali não tem, mas corn, né? Milho, lentilha. Essas coisinhas todas são grains. Fala, Duda. Eu não sei o que é grains. Não me comprou. Então, tipo, a internet tá bem ruim. Eu tô reparando. Viu? O vídeo sobe, literalmente, depois da aula, tá? Se ele não chegar, você me avisa que eu subo de novo. Vamos lá. Number two. Dairy. Mais uma vez. Dairy. Dairy. Yeah! Dairy. Yeah. Letter E. Very good. Let's repeat. Dairy. 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 Dairy são os derivados de milk. Tudo que vem do milk. Tudo que vem de leite. 500 e 50 bilhões de coisas. Cheese. Butter. Cream cheese, né? Cream. Todas essas coisas que a gente usa que vem do milk. Mais uma. Fruit. 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 Letter. E. Como é que é? Letter A. Let's repeat. Fruit. 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 Apple, banana, pineapple, orange, strawberry, sei lá. Melon, watermelon, peach, pear, mango. Stitcher. Tentei falar vários. Banana. Apple. Apple. Fruit. 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 Fruit com certeza não é uma fruit. Vamos lá. Number four. Grape. 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 Very good. Vamos lá. Meat. 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 Letter. Z. Let's repeat. Meat. 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 Então lembra que eu comentei. Meat é o genérico, né? Carne. Mas você tem pork, beef, lamb, fish, chicken e muitas outras carnes. Na verdade, gente, é meio cruel falar, mas todo animal que você consegue tirar a carne vira meat, tá? Pra se comer. E aí, number five, que é o último. Vegetables. Essa é longa e difícil de falar, hein? Vegetables. Então vamos lá. Vegetables. Repitam essa pra ninguém falar errado. Vegetables. Vegetables. Kitchen, eu posso falar vegetable? No. Vegetables. 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 Kitchen, você viu que imagem linda formou? Eu vi, olha, ficou um negócio meio artístico, né? O que é o que? Sim, senhora. Sabe quando? Agora. Agora. Agora nesse exato momento. Ô, meu Deus. Vocês estão todos prestando atenção? Todo mundo consegue ver? Sim. Eu tô tentando pôr no máximo aqui. Aê, ficou grande aí pra vocês também? Sim. Então bora nós. Vou deixar todo mundo no mudo. Peço que vocês não voltem pra gente poder ouvir com calma e com beleza, tá? Tchau. 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 Hello again, welcome back to Guess What? Today we are asking, what type of food is it? Let's find out. Fruit. Fruit is a type of food. Apples, oranges and bananas are fruit. They're healthy food. We can eat fruit for breakfast, lunch and dinner. Vegetables. Vegetables are a type of food. Beans are vegetables. And carrots and peas are vegetables too. Look at this family. They like vegetables for dinner. Meat. Meat is a type of food. Chicken is a type of meat. Beef is a type of meat too. We can eat meat for breakfast, lunch or dinner. Grains. Grains are a type of food. Bread is made from grains. Look at all the different types of bread Look at the girls Their cereal is made from grains We can eat cereal and toast for breakfast Toast is made from grains Dairy Dairy is a type of food Dairy food is made from milk Look, cheese is made from milk We all need some dairy food It's healthy Fruit, vegetables, grains, dairy and meat Are all types of food we eat What do you know? What type of food is it? Fruit Dairy Grains Well done See you next time on Guess What Bye Guess What Very good E aí, gostaram? Yes Vamos ver se vocês entenderam tudo de novo Teacher, não vou ter problema do internet Ai gente, ó Se alguém não conseguiu assistir, depois entra lá no YouTube e pega E se não subir pro YouTube, porque tem um... Querendo ou não ter um vídeo, pode ser que o YouTube bloqueie Me manda no ClassRap Teacher, me manda a aula do dia 4 Que eu mando na hora pra vocês, tá? O vídeo Vamos ver se vocês entenderam, fazendo rapidamente um exercício aqui embaixo, que é o number 3 Terceiro ano, number 1 What type of fruit or food is it? É um fish É um fish It's a fish, but what type of fruit? Grains Meats Meats And number 2 What type of food is number 2? Fruit Fruit and... Fruit and... Outro é o quê? Dairy 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 Ice cream é dairy, né? What type of food is it? Meat and grains Meat and grains, né? Porque bread é feito de grains E esse aqui? Number 4 Meat Meat Oi Sabe quem vai saber falar bastante? Dairy Ah É Quem joga bastante o meu chamado Brawl Stars Tem um personagem que chama Dairy Olá Ó Gui Bom É Gente, aqui vocês falaram Meat Mas vocês esqueceram tudo que tá ao redor, né? O que são as outras coisas que estão aqui? Meat Tem um pouco de verde Fruit Tem vegetables, né? Tem vegetables aqui também Very good Pessoal A explicação do Number 4 Que é o poster, né? Que é... O poster não, na verdade é bom, é um poster, deixa de ser Eu vou fazer no vídeo É parte do nosso T1 Lembra que a gente falou que os projetos todos vão ser a nota do T1 Então esse tem que entregar Mas a teacher vai explicar com calma pra vocês no vídeo A gente poderia começar juntos Mas é muito simples É só desenho, né? E um pouco de texto Então, só pra vocês já darem uma olhadinha Né? A gente vai separar nossa folha em algumas partes E nós vamos desenhar Ou fazer uma colagem Vocês escolhem, tá? Pra terceiro ano é liberado fazer colagem Eu gosto mais de desenhar Vocês escolhem o que vocês preferem E aí vocês vão colocar Os produtos, né? As comidas que vocês comem Dessas categorias Que vocês gostam Que tá no dia a dia de vocês Só que aí Como a gente vai fazer toda uma reflexão Uma conversa Eu vou mandar em vídeo pra vocês Entenderem o pensamento do negócio, tá? Ô Tite, se a gente for colocar tudo aqui Por essa categoria Não vai caber na folha Eu vou explicar pra vocês Como vocês vão escolher E vocês não vão só chegar Pegar um papel e desenhar Vocês vão ter que fazer Uma pesquisinha em casa, entendeu? Uma visita na geladeira Uma visita ali na dispensa Eu quero que vocês realmente Façam com a família Então eu vou passar o passo a passo Como vocês vão fazer No vídeo que eu mando Ou hoje ou amanhã, gente Eu preciso ver se ele já carregou, tá? Eu vou amar esse trabalho É maravilhoso esse trabalho Fala, Henrico Enquanto o Henrico fala A gente tá indo lá pra página 54 Pra finalizar, tá? No final da aula Minha mãe quer falar com você, tá? Sim, senhor Sim, senhor Quando terminar a aula Eu encerro a gravação E a gente conversa, tá? Bom, pessoal Nós vamos fazer aqui Uma atividade só Que é bem fácil Nós vamos organizar Comidas numa tabela Ok? So we are going to look And write the words In the table Todo mundo consegue enxergar? Fala, Guilherme Eu posso falar com você No final da aula? A gente não consegue falar Todo mundo junto Mas a gente pode Pode sim Qualquer coisa Eu deixo você na sala de espera Converso com a mãe do Henrico Depois eu puxo você de volta, tá? Aí a gente consegue conversar Vamos lá, gente PIS A gente tá na página 54 Do Activity Book Tá? Bom Aqui a gente já colocou PIS, né? Eu vou cortando aqui Pra gente não repetir PIS já está ali Em fruit and vegetables Now we have to put sausages Where am I going to write sausages? Meat Fruit and vegetables Meat and fish Grains and cereal Or dairy Meat and fish Very good Então vamos lá Let's write sausages 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 Tietchan Tietchan Qual que é a carne Que Qual que é a carne Do sol? Sausages? Sim Sausages 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 Very good Now Let's go to the next one Rice 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 Fruits and vegetables Meat and fish Grains and cereals Or dairy Grains and cereal Very good Grains and cereal Well done Thank you Now The next one Is carrots E aí Alguma ideia? Where am I going to put carrots? Fruit and vegetables Vegetables Vamos lá, Malu Vegetables 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 Ai, ai, ai Cuidado com os vegetables Vamos lá Vegetables Vegetables A sílaba forte é a primeira Vegetables 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 Tem que tomar cuidado com a pronúncia Senão fica engraçado Vamos lá Próxima Fish Meat and fish Yes, Duda Very obvious Meat and fish Não tem nem como pensar, né? Não, esse aí tá escrito ali em cima Literalmente Fish Do you like fish? Yes, I do or no I don't? Yes, I do E aí nós temos Cheese Cheese Dairy 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 Todo mundo tá anotando Todo mundo tá fazendo Ninguém sonhando por aí É, Cifra Eu já fiz Very good Tô de olho, hein? Quero ver ninguém sonhando aí sem fazer nada Pelo amor de Deus É Não, vale a pena Pelo amor de Deus Aproveitar a aula pra fazer as coisas, né? Depois tem que ficar copiando Pelo amor E aí a gente tem Milk Milk É o Fala, Gui É pra amar Diz As coisas Que nós não gostamos As coisas que nós gostamos Nenhum dos dois A gente só tá separando Nas categorias que a gente aprendeu, Gui E eu tô fazendo um X Pra gente saber que já foi Pra gente não confundir, tá? Teacher Conta pra você mesmo Esse que tá o Milk Dairy 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 Ok? E aí faltou um só E esse é o mais difícil A gente não faz ideia De onde a gente tem que colocar ele Dairy Sobrou Bread Teacher Vamos colocar lá no Meat and Fish Só tem um espaço vazio, né, gente? Tava brincando com vocês O bread Ele é feito com grains, né? Trigo É um grain Então A gente vai colocar bread Aqui Em grains and cereals Bread Bread Ok? Ok, teacher Ele fala grains and cereals Mas não tem nenhum cereal, né, teacher? Ai, nem me fale É que é uma categoria, né? Uma categoria essa Grains and cereals Very good, terceiro ano Nossa aula de hoje rendeu tão bem Eu achei que a gente não ia terminar, sabia? Eu realmente achei que a gente não ia conseguir terminar Eu tô tão orgulho de vocês Nós somos rápidos Vocês são lindos e incríveis Quanto vocês querem, né? Esse que é o problema Ó, mas o Guilherme adivinhou o problema aí Terceiro ano É quando quer Porque quando não quer o negócio não anda Mas pelo menos quando quer Vocês fazem tudo bonitinho, né, gente? Bom, pessoal Eu soube que tá todo mundo bem hoje É que depois da aula hoje A gente sabe que vai ficar Que vai ficar três dias Seis Seis É só ter feriado que vocês ficam alegres, né? Ô, meu Deus Terceiro ano preguiçoso Pessoal, então, ó Alguém está copiando essa parte Ou todos terminaram? Eu já estou copiando, Tite Tá, então não vou tirar ainda Lembrando que hoje Entre hoje e amanhã Vai o vídeo ensinando Como fazer o pôster Que é o nosso projetinho Tá? É fácil Eu não vou fazer com vocês Porque diferente do outro Que era um gráfico Esse é só um pôster E eu quero que vocês tenham Uma experiência um pouco maior, tá? Então a gente vai fazer Um pouquinho mais longo Vai como um vídeo Pra vocês fazerem No horário que vocês puderem Quando vocês puderem A entrega é antes das provas, tá? Alguma dúvida? Algum comentário? Enzo, você quer falar? Ah, comentário Ó Nossa aula acabou assim Ou a Ou a Professora Maiara Vai entrar Não, hoje acabou Quando eu encerrar, encerra Ah, tá Fala, Elô Você está com uma dúvida? Ela acabou Acabou Alguém está com alguma dúvida? Alguém precisa fazer Qualquer comentário? Não acabou Faltou um minuto Alguém ainda está copiando? Bom, ninguém está copiando? Eu posso tirar? Ou não? Então, meus amores Bom feriado Agora vem Tchau Um bom fim de semana Bye, bye Bye, bye Bye, bye Tchau Bye, bye Tchau 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 Tchau